Gil Tênis Araújo Gil Tênis Araújo Eu não me conformo com o que você fez Sou mais um traído, orgulho ferido Eu fui a bola da vez Agora eu choro Eu não me conformo com o que você fez Sou mais um traído, orgulho ferido Eu fui a bola da vez Se você não estava feliz Era só a gente conversar Assim ia doer bem menos e cada um no seu lugar Agora eu só choro Eu não me conformo com o que você fez Sou mais um traído, orgulho ferido Eu fui a bola da vez Agora eu choro Eu não me conformo com o que você fez Sou mais um traído, orgulho ferido Eu fui a bola da vez Show!